Os controversos acordos de comércio e investimento que deverão ser assinados entre a União Europeia e Estados Unidos da América, o TTIP, e o CETA, que será firmado com o Canadá, são dois dos pontos da agenda dos ministros do Comércio no encontro informal que decorre em Bratislava. Ambos pretendem tornar livres as trocas comerciais entre as partes envolvidas. O CETA está tratado, não vamos voltar a debatê-lo. Aquilo que estamos a discutir com os canadianos e alguns Estados-membros são algumas clarificações e a redigir uma declaração que acalme algumas preocupações. É por isso que é muito importante que se façam ouvir as vozes dos ministros que têm dúvidas para que possamos começar a trabalhar nessa declaração final a tempo da cimeira de outubro. A UE está dividida sobre a matéria, a França não está convencida, Merkel não tem dúvida de que são acordos positivos, isto apesar do seu ministro discordar. O governo português foi um dos signatários do apelo a Bruxelas para reativar as negociações do Tratado Transatlântico. O Bloco de Esquerda discorda da decisão do Executivo. Já nos Estados Unidos, Hillary Clinton afirmou que se for eleita presidente, esta não será uma prioridade. Nas ruas de Bruxelas, centenas de pessoas manifestaram-se contra a assinatura dos acordos, situação idêntica noutras capitais europeias.